Música Eu vendei, mas aqui cheguei Eu vendei, mas aqui cheguei Oi, 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 oi Eu tenho o teu olhar Moreno chega mais pra cá Eu tenho o rei me chamegar Oi, 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 oi O corpo inteiro faz a corda salva-teira Ligeira, sim, eu vou me apaixonar Seu banho, meu pop, meu samba Se eu samba, pegar no tamborim Quando eu pegar no pandeiro, nos abunda Quando eu entender que o samba não é raí Eu vou misturar Ai, eu me compro com a cabana Cheguei para o dia do seu cabana E o meu samba vai ficar assim Bote, 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 bote Bote, bote, bote Eu quero ver a luz que usa A ê, mas é meu, o tronco e o uso de amor Bote, 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 bote Bote, 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 bote Bote, 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 bote Eu quero ver a luz que vai ficar lá Paraíba, vasculina, mulher, macho, si, senhor Paraíba, vasculina, mulher, macho, si, senhor Eita, a pereira, que deslizas arrumou Eita, paraíba, mulher, macho, si, senhor Eita, a pereira, meu rodóquio já arrumou Hoje eu mando um abraço pra te perder O foda aqui é melhor que o teu, o sanfoneiro é muito melhor As moreninhas a noite inteira, brincadeira, levanta a ponte Animado, o fio do chico, chega com as filas pra dançar E não se trova isso aqui, é proibido curtirar É proibido curtirar, curtirar, curtirar É proibido curtirar, curtirar, curtirar